Oi, oi, oi. Vamos para mais esse momento de reflexão, de autocuidado, de silêncio, mauna. Nas práticas de yoga, nas práticas de mantra e de meditação, a gente costuma falar um pouquinho de mauna, silêncio, ou respeito ao som do ambiente. Quando a gente silencia fora, a gente ouve o barulho lá dentro. E quanto mais a gente presta atenção no barulho de dentro, mais a gente vai conseguindo trabalhar para silenciar algumas vozes, alguns barulhos, ou para fazer gritar o que é preciso que se faça gritar. É com esse mauna, esse estado de silêncio que a gente introduz a nossa prática meditativa hoje, Cuidando de se centrar, se escutar, se sentir, se respeitar. Se conectar e se amar. Observa como você está aí dentro, percebe o ritmo da sua respiração, seu batimento cardíaco. Sente no corpo, na pele e as suas extremidades. E vai levando a consciência das extremidades para dentro. Sente esse fluxo energético das pontas dos dedos, para os braços, cotovelos, para dentro do seu tórax e se expandindo. Sente as pontas dos dedos, energizando para dentro dos pés, dos peitos dos pés, subindo pelas canelas e pernas. Sente do topo da sua cabeça e essa energia vibrando para dentro dela, do fio de cabelo, passando pelo crânio, chegando no topo da cervical, escorrendo pela espinha até lá no sacro. Sente dos ossos do quadril para dentro, da pele e do abdômen para dentro. Vai canalizando a sua energia, a sua vibração, sua sensação, seus ruídos. O silêncio te agrada ou te incomoda? O silêncio te conforta ou te desconforta? Como estão seus ruídos internos? Observa sem expectativa, sem apontamento, sem julgamento. Observa com aquele olhar curioso, com aquele abraço gentil. Percebe dentro dos seus ruídos, aqueles que hoje você consegue ver. O que você consegue silenciar? E aqueles que falam mais alto? E dos que falam mais alto, o que eles te dizem? Quais as respostas que você já encontrou para as perguntas que você fez? Quais os insights te surgem quando você se dedica a se escutar? Qual a sensação que te toca a pele quando você acessa a você mesma? Se desorganiza ou se organiza? Desorganizar também é organizar. Dá tempo ao tempo. Mais uma vez, não se julgue, se escute, se ouça. Se sinta, não com a expectativa de uma resposta correta e única. Com a observação e a curiosidade espontânea. que você guarda aí dentro, na sua natureza. Respira profundo. Dê ouvidos às suas vozes. Escuta o que você tem para te dizer. Toma o seu tempo. Faz seus agradecimentos pessoais. As pequenas e as grandes conquistas. As pequenas e grandes conquistas. Ombu-bhuv Nath-Bhuvajkamsa. Ombu-dhuvajkamsa. Ombu-bhuvatswa. Tatsavito-varenyam. Bargo Devasya Dhimai Djo Yonav Prachodayate Ambu Bhuvatsvaha Tatsavitu Varenya Bargo Devasya Dhimai Djo Yonav Prachodayate Namaste